Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Então senta, sabe que nós é uns gravos Vou jogar essa bunda aí vem de quatro Com o Juan, o Zé, me forra! Se cabe uma, cabe duas no meu barco Então senta, sabe que nós é uns gravos Vou jogar essa bunda aí vem de quatro Com o Juan, o Zé, me forra! Se cabe uma, cabe duas no meu barco 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 Otária rola Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Se cabe uma, cabe duas no meu barco Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Se cabe uma, cabe duas no meu barco Se cabe uma, cabe duas no meu barco Se cabe uma, cabe duas no meu barco Então senta, sabe que nós é o tábio Joga, essa banda aí vem de quatro O ANZEM é aquele criado Se cabe uma, cabe duas no meu barco 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 Botaria rola Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Um assim é o meu amor 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 Oca, oca